Oi Ilan, como vai? Rabino, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá na Mishnah Beit? Vamos. Vamos lá. Essa Mishnah, ela vai falar sobre uma mistura. Vamos lá, vamos ler junto. Em o sin hilmi be-shabat, aval o seuet me amelach. Você não pode fazer uma mistura de água com muito sal no shabat, como se fosse uma conserva. Aval o seuet me amelach, mas eu posso fazer um pouco, botar um pouco de sal na água. Veto vel barren pitó, eu posso mergulhar o pão nessa mistura com água e sal. Venote neto atavxile, eu posso até colocar numa salada, colocar numa comida. O que eu não posso fazer é uma mistura com muito sal e água, como se fosse uma conserva. Mas Rabino, qual o motivo de misturar sal e água? Em grande quantidade no shabat. Muito boa a pergunta. A questão que a gente está tratando aqui, existem certos tipos de ingredientes que ajudam a curtir o couro, ajudam a amolecer o couro. Isso no shabat é proibido. Ou até mesmo se cozinhar no shabat. Muito sal na água, você fabrica uma conserva. Como é proibido cozinhar um alimento no shabat, eu pegar um alimento e colocar na água com muito sal, esse alimento vai ficar em conserva. É como se eu estivesse cozinhando esse shabat. Ou se for um couro, é como se fosse curtindo esse couro. Mas se é em pouca quantidade, parece que nessa primeira opinião de estar na cama, parece que pode, não tem problema nenhum. Mas olha só o que fala Rabiossi. Mas a conserva, tanto faz se eu boto muito sal ou pouco sal. Ainda assim é uma água de conserva. Não entendi essa diferença, Rabiossi pergunta. Responde a Mishnah. E aí fica como Rabiossi aqui essa resposta. E aí traz uma ideia como Rabiossi. Quais são o tipo de água com sal que é permitido? Se eu coloco um pouco de azeite dentro dessa mistura da água, ou leto ramelar, ou antes de colocar água, eu coloco azeite no sal, isso aqui já neutraliza a força do sal de conserva ou de curtir alguma coisa, ou de cozinhar alguma coisa. Esse azeite, ele neutraliza essa mistura. E aí já vai ser permitido fazer essa mistura de azeite, água e sal. Diferente da ideia, da primeira ideia da Mishnah, que se eu faço em pouca quantidade, não tem problema. Tá bom? Muito bom, Ilan, estudar com você. Obrigado, Rabiossi. Até a próxima. Prazer. Tchau. 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 Tchau.